O que fazer é um melhorulador? O que fazer é um melhorulador? Ele é um O que fazer é um melhorulador? O que fazer é um melhorulador Simon predominant sucking on a pentea Aplausos 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 Camaraz Vieira, capoeira Camaraz Vieira, truquete Camaraz Vieira, capoeira Camaraz Vieira, cante de mandiga Camaraz Vieira, capoeira A Câmara 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 Aplausos 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 Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Amém. 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 Amém.